Boa noite. E o nosso pastor, presidente da UE, Niu. Quero falar o nome desta casa, você, a todos os pais, o presidente e a todos os principais que estamos aqui presentes, que nos traz motivação, que nos traz motivação para estar aqui, debatendo, discutindo e em busca de sonhos, em busca de algo que precisa ser resolvido. Quero dizer para a jovem atriz, que lide os jovens, trabalho importante, é a minha participação, na onde eu pude compreender, não sei, não foi distância, mas é um momento que se encontrar, mas eu vejo esse trabalho importante e que eu gostaria que não fosse só em livro dos lares, mas sim que todas as congregações evangélicas, todas as dominações, todas as dominações deseja que este povo seja liberto, que seja tratado em várias formas. mas que mesmo que os recursos não chegam até nós, para nós poder atender tanta pergunta e tanta necessidade que se há no nosso município, no nosso estado, no nosso estado, no nosso Brasil, mas vocês estão aí de parabéns. Sr. Presidente, que me traz também a minha fala nessa noite, que eu não poderia deixar de falar. Como eu estou aqui, não quero colocar em detalhes, mas sim que traz uma grande tristeza, uma grande falta à nossa cidade, uma amiga que, segundo as suas testemunhas, deve ter alguém e que está hoje, não resistiu e veio a volta. Com isso, nos peço de ter tristeza para nós. Também sou o presidente, há 30 dias atrás, na ONU, nós fizemos um recrimino, trazendo para aqui a empresa Associação, Associação, ela veio até aqui a casa, prestou o descanicimento a nós. Mas só porque o descanicimento que ele fez por aqui a nós, não está sendo correto do que está acontecendo. Então, eu quero dizer, Sr. Presidente, que não só eu, mas esta casa toda, quero dizer a todos vocês, que está disposto por vocês. Porque vocês, é filho daqui de Angu. Eu não estou dizendo porque ninguém, ninguém vai atrapalhar no Brasil, não. Eu não indiquei, não. Mas eu estou fazendo o meu papel de vereador, que é a luta do povo de Angu, que é fiscalizado pelo povo de Angu. E fui o povo de Angu, que me elegeram. E com muita alegria e amazã para as fotoszinhas que eu estou aqui, é que eu fui um dos vereadores que tive o nome do voto. Obrigado, Jesus, e o povo de Angu. Então, eu continuo mantendo o meu trabalho, estou aqui trabalhando em jornada daquele que me voltou, que só te mostrou em mim, como de todos, em um pinço de representação. Porque da ontem a gente trouxe para a discussão, essa é a associação. Que da ontem estou vendo ali o nome do colega Vazio, que foi um dos maiores pontos que nós, essa casa, colocou a favor da cocaia. E como ia ficar cocaia, e como que ia ser cumprimentada nesse ato, que não foi só eu, vereador Alineza, não. Mas vou descargar, eu estou falando em nome do presidente. Mas só que essa então eu quero dizer a vocês, para resumir em poucas palavras, que eu não estou aqui falando para nos abandonar, nós vamos buscar ela para onde estiver, para ser, para resolver os assuntos. Não adianta dizer uma coisa aqui, amanhã ser outra, não. Nós vamos pegar no pé, nem disse que for possível, se ela não atender, não atender, se tudo responde, tem que sair. Não vai poder ficar. Como é que se fica, senhor presidente, com a ilifornia, com o seu laboratório, salário, atrasado, com a vingar, 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 a vingar. Mas o companheiro não quer nem vender mais de pão, para que o filho está trabalhando nessa empresa, porque ele está sério. A vingar, 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 a vingar. E no nosso primeiro, ficou uma casa para que eu sou presidente, lá de hoje a hoje. Vai aparecer todos. Não é assim não, que a boca toca, velho. Se a boca toca forró, eu forró. Não é assim não, que não vai não. Aqui vocês exigiram essa casa, foi para lutar com vocês. Toda vida. Você não vai estar mais aqui para dar perseguindo nosso salário, botando no bolso de dinheiro para os bichos, não. Porque daqui a vingar, toda essa casa quer se relegir de novo. E ainda vem mais sentidos no companheiro para morrer ao fogo. Eles são brasileiros. Não estou aqui para fazer filhos para os bichos. Não estou aqui para fazer filhos de novo, sempre de novo. Ele veio lá trabalhar. Ele veio para mostrar a garra de sucessão. Mas quem falta a paciência, senhor presidente? Que na rua se batia tanto na gestão passada, que foram desastrosos para o nosso município. E eu fico analisando por um pouco de fazer logístico. Porque quando você faz a logística, você não quis tomar dois. Mas me diga aí, a Aliança Secretaria que está fazendo agora por esse município. Mas me diga aí, mãe. Por que faltaram sua energia aqui dentro da rua? Os nove colegas fizeram essa logística. Não vou tirar. As do meu mural de irmão, não está no túmio. Escope, não, a manhã, cobra. A Secretaria da Educação é um mato no trono que ele escolheu, é naranja, é escorpião, é cósmica, é sorvata, morna os alunos, é casa de marinhoso, é um público meio duro. E há uma ciência, senhor brasileiro. Senhor brasileiro, não estou fazendo brinde ao gestor, não. É que precisa esse corpo receber o salário e dizer para quem vem. Porque se um garante está recebendo menos um salário, está de baixo de sangue, pago de chuva, pra fazer, não é pra mim, até parece que é uma ditadura, tem que ser levar um estupado, não pode conversar com velheta ou não, nem o rei de religião, porque você vai pra rua. É isso mesmo. É o que vai vir pra mim, pessoal. Vocês sabem, eu estou defendendo vocês aqui, e eu não indiquei nenhum de vocês não, porque meus olhos aqui, nesta rua, eu não indiquei ninguém. E eu sei o nome indiquei. Mas estou aqui pra defender o povo de outubro. Se você me trazer uma conta, quem soltar de média? Muito simples. Se colocar 100 pontos em Bolsonaro, a mil e oito cento reais vai dar cento de nação, não está nem cem mil. Se você colocar 6 nação da 5 mil, vai dar cento de 30 mil. E que a alinquim é a gente não vai saber. Veio 400 de nove mil. Mas a hora é que vai ter essa puta essa de dinheiro? Não dá pra você e tomar tudo no nosso piquete. Um metro mais seguro ali. Está aqui dentro da bolsa. Olha, está aqui. No bolsa. Está descansado. Está aqui dentro da bolsa. Está aqui dentro. Até porque... Até porque você não sai. Quem? Sai. Até porque eu quero dizer uma razão da sua. Vocês, como o momento, com respeito e lógico, é lei. Vocês não podem se morrer e fechar. Mas... Vocês têm a calma e paciência. Porque não é o que eu estou dizendo aqui que vai pagar a volta de novo vocês todos. Não. Eu estou dizendo aqui que é a realidade que nós jogamos na calma. Não, veio acertar. Tem um negócio de volta e já foi. Isso daqui a quanto ano? Mas... Tem um negócio de volta não. Esse informe não vai ser resolvido com fé do Senhor Jesus Cristo. O que eu mais peço é que o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos dê graça e direção para nós saber lutar pelo povo que nos ajudou. Então, Senhor Presidente, eu não quero entrar em nenhum detalhe. Quem precisa se colocar muitas coisas ainda no seu devido lugar para eu poder fazer um elogio. Mas eu quero dizer uma pequena coisa, porque ele não é defender a nobre colega julgiana. Quem conhece a nobre colega julgiana sabe que é aquela pessoa. O sangue dela é sanguíneo, é fora. Então, você vê também que se a oficial ouve esse comentário, esse problema, que foi um grande erro, que foi uma grande falha. Mas olha também, o senhor é o Presidente, o que me chama a atenção, vai defender ela. Mas que em todos os grupos que você pensar que tiver interrompido, ela mandou um vídeo, gravou um vídeo, perdoe-se. Então, quem é que não já errou? Quem é que não já errou? Quem é que não já errou? Quem é? Ele é a primeira média. Então, eu não estou aqui para defender erro de ninguém, mas eu estou aqui para fazer as colocações que precisam ser feitas. Por que? Porque eu estou dizendo isso não é fácil. Quem enfrenta na área de saúde. Eu fiquei essa semana de pé. Era porque eu queria? Não. Porque eu tinha que dar meu carro para carregar o presidente. Preço dizendo que nós precisamos, senhor presidente, ver esse lado para a saúde. Eu me sinto humilhado e engronhado que meu secretário pediu ao vereador ajuda. É verdade. E a gestor está fazendo o quê? É para melhoria para resolver? Se for para melhoria para resolver, o senhor não se elege de frente. O senhor defende? Mas lá nós vamos conversar pessoalmente. Nós vamos conversar pessoalmente, eu estou dizendo, senhor presidente, e que não lhe venha até ciúme de nossos pais aqui, porque eu vou ter que conversar pessoalmente. E chamar nós de responsabilidade. E que não fico só eu de toda essa casa. Porque eu não quis um sentado de ser a ninguém. Eu não quis um sentado de ser a ninguém. Se problema de alguém que fez os seus gastos, que eu fiz de minha economia. Então o problema lá de quem fez sua casa. E não esse povo pequeno aí, que está sofrendo e padecendo, não é que vai me pagar o prato não, viu? Vai dar o preço não. Eu estou aqui com todas as minhas forças para lutar pelo pequeno. O que é que recebe um salário mínimo? Não me atacar de misericórdia de pade com a coisa não. É só vegetal em cima da terra. Que eu sei disso. Que um pai de famílias com três pássaros vindo, estou finalizando, senhor presidente. Pessoal, que Deus continue abençoando todos vocês e nós também. Porque ele é o nosso abençoador. Amém.